Olá guris e guris, tudo ok? Eu espero que sim e este vídeo é respondendo comentários, será um vídeo longo porque eu responderei comentários de vários vídeos meus aqui. Eu gostaria de ter feito esse vídeo antes mas por N motivos não foi possível, então estou aqui gravando o vídeo agora. Eu vou começar lá pelo vlog da semana do meu aniversário, gente. Eu estou tão feliz com essa festa, eu estou tão feliz com essa minha festa de aniversário tive 66 likes, 0 dislikes, muito obrigada por isso e eu tenho 105 comentários, eu respondi alguns então eu vou selecionar aqui os que eu não pude responder. Normalmente quando eu respondo eu deixo um coraçãozinho então aqui Juliana Paterno, feliz aniversário, Lu, não acredito que você fez 40 anos, muito obrigada Juliana nem eu acredito porque ontem eu tinha 30, hoje eu tenho 40, eu passo muito rápido conta o segredo pra gente de parecer mais jovem, Verônica arrasou na faixa, beijos, Verônica arrasou mesmo beijos linda, muito, muito obrigada por esse comentário e eu acho que o segredo é tô sendo assim meio... criançona pro resto da vida A Vaninha Medeiros, Vaninha, amiga, ai, te adoro, deixa eu pôr teu coraçãozinho aqui sério que você está fazendo 40, eu girava que você tinha uns 28, nossa, 28, muito obrigada gente, tomei a Shani Você merece toda a festa e todo esse amor, que Deus abençoe, meus parabéns e que Deus abençoe o Babisco nessa cirurgia, amiga, muito, muito obrigada, esse é o maior presente que eu posso ganhar que é o Babisco fazer a cirurgia dele, tudo certinho, se recuperar bem, em nome de Jesus, amém muito, muito, muito obrigada por esse recado lindo, tu sabe que eu te adoro, amiga Alessandra Oliveira beijos, querida ai, ela deixou um monte de emojis lindos aqui você merece isso e muito mais, ai, muito obrigada e que lindo seu nível, Lu, parabéns, que você tenha muita saúde porque essa data, que essa data se repita por muitos e muitos anos, digo e repito acho que sua idade está errada, hein, será? não seria 23? olha gente, 23, tá diminuindo, estou gostando disso de verdade, eu te daria uns 23 ai, minha irmã está ligando, gente, parou o vídeo pronto, voltei, já falei com a minha irmã, ela queria saber como estava o Babisco e tal com tudo que a gente passou, né, com a minha, a gente perdeu a nossa tia então era isso não seria 23? olha gente, está diminuindo e eu estou me achando de verdade, eu te daria uns 23 nunca imaginei que tu era mais velha que eu, que tenho 37 sempre achei que tu era mais nova você, toma banho no formol? ah, passa essa receitinha desse bolo na travessa, amiga que delícia, hein, fiquei salivando aqui e manda um beijo pro Babisco também gente, esse bolo foi minha irmã que fez e tipo assim, simplesmente maravilhoso uma travessa daquelas ali só pra mim não seria o suficiente assim, ó, não dá mais vontade de parar de comer aquela delícia e eu vou ver se eu converso com a minha irmã pra gente fazer essa receitinha aqui em vídeo seria bem bacana, né a estrela 8 parece 25 muito nova faz o que pra ter essa pele parabéns, muito obrigada linda um beijo e eu uso Nivea eu estou sempre trocando de cremes mas o Nivea da latinha azul eu estou sempre usando deve ser isso, gente Dircea Alves beijos vamos dar um coraçãozinho parabéns, feliz aniversário você parece que tem menos de 30 nossa, muito obrigada me deu água na boca aquela sobremesa de travessa ensina aqui no canal gente fez sucesso aqui nos comentários e fez sucesso na festa minha nossa todo mundo se acomeu que você acabou comendo aquela sobremesa a Sávia Castro beijos querida é sério que é 40 mesmo? é, é sério você não está enganada? talvez, né? Luna Stark beijos que é como? aonde? 40? gente gente muito obrigada por esses comentários vocês não sabem o quanto isso faz bem eu estou muito feliz continuo sem acreditar pensei que tivesse os 22 gente, os meus 22 anos foram muito bons me lembro dessa época muito obrigada muito obrigada qual o segredo? parabéns que venha mais aniversários por aí beijão eu gostaria de dizer que o segredo é não se estressar mas eu sou uma pessoa meio birrenta então eu costumo me estressar então eu não sei a Fabi Oliver beijos linda teu cabelo cresceu bastante eu estou achando agora no meu aniversário eu não estava achando mas agora eu estou achando que cresceu bastante mesmo gente estou bem faceira essa cor combina contigo muito obrigada eu estou gostando bastante que andas fazendo nele? pintou ou descoloriu? não, gente já faz uns quantos meses que eu não faço descolorante eu descolori antes de cortar depois que cortei eu só usei tintura ontem comprei descolorante e a Mami disse não fala isso não desperta esse nico-tico em mim e já estou coçando a mão para usar beijos, adorei o sapato do teu pai ah é, eu dei um sapato pra ele já estou louca pra ir lá comprar outro parecido só que noutra cor Marina Enriqueto desculpa se eu tiver falado errado te acompanho faz uns 3 anos e gente você passa uma energia incrível muito obrigada por estar comigo todo esse tempo eu fico muito feliz sempre que vocês comentam que estão comigo já há algum tempo eu fico assim maravilhada de saber que a gente desenvolveu essa amizade desejo tudo de maravilhoso você é maravilhosa muito, muito obrigada linda tu não sabe o quanto esse tipo de comentário me faz bem Estela 8 deixou os coraçãozinhos e Lucas Batias beijos, querido e comentou parabéns meu bem que Jesus te abençoe nesse dia tão especial muitas felicidades muito, muito obrigada e vamos ao próximo vídeo que é reagindo a fotos antigas o desafio da puberdade e tal e coisa bom, eu tive 63 likes nesse vídeo e apenas um dislike muito, muito obrigada por isso e vamos aos comentários e eu vou caçar aqueles que eu não respondi e temos um aqui da Virgília beijos beijos linda como não se emocionar com você nos 7,40 é imensurável seu sentimento quanto a falta ela te faz vamos ver aqui 7,40 muito parecida eu não sei se na época que a gente tirou essas fotos a gente percebeu que as fotos eram parecidas gente, eu acho que eu falo muito sobre minha mãe aqui nos vídeos espero não ser chato isso mas no meu dia a dia eu não falo muito não falo com babisco sobre ela até porque eu não quero despertar nele uma saudade um sentimento então eu acho que o meu escape é aqui nos vídeos então eu não passo todos os dias a minha vida emocionada eu acho que vocês sabem mas eu queria deixar registrado eu sim ela faz muita falta toda mãe com certeza faz falta para um filho para uma filha realmente compartilhar esse meu sentimento essa minha saudade essas minhas lembranças com vocês aqui no canal me faz muito bem porque como eu disse no meu dia a dia não é algo que eu faça a Alessandra Oliveira imagina uma filhinha sua Lu a lindeza que não vai ser sério eu tenho imaginado muito isso nesses últimos dias gente sabe eu fico dizendo para mim que eu vou fazer uma guriazinha para mim até parece ter como escolher entre guriazinha e gurizinho e gente eu já tenho 40 anos eu não sei eu não sei gente se é fácil acho que eu acho que ser mãe de primeira viagem não importa se tu tem 18 ou se tu tem 40 é difícil mas sei lá eu acho que quando tu é jovem tu é mais intrépida tu é mais audaciosa e quando tu tem mais idade tu já é mais receosa tu tem mais medo das coisas e eu me sinto muito insegura a Fabi Oliver sempre magrinha que tri as minhas são o oposto sempre gordinha acho que das fotos eu gente eu pesava 45 quilos até os meus 29 anos era muito esquelético gente era muito amagricela então eu decidi que nos meus 30 anos eu queria ter corpo e aparência de mulher de 30 anos e eu conseguia engordar até os 50 quilos e já tava bom agora com 40 eu tô pesando 60 eu gostaria de diminuir um pouco isso aí a la lobby beijos comentou hahaha a última da pose mostra que não mudou nada ai a comparação da nojentinha continuando a nojentinha a Valéria Trento comentou ei Lu eu estava com saudade das suas risadas ai muito obrigada muito muito obrigada Alessandra Oliveira linda bebê linda sempre muito obrigada linda 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 que linda linda a Kelly Viana amei as fotos com a mãozinha a tradição da família é verdade eu me apaixonei por esse estilo de foto e a minha cunhada Verônica mandou uma foto do meu sobrinho Taylor também com a mãozinha que a gente tirou dele quando ele era pequeninho antes dessa ideia de tradição familiar aparecer a la lobby novamente gostei da primeira só faltou ter soltado o cabelo ai eu de cabelo escuro né a segunda você está muito japonesa a terceira está bem country aquela sensual as de você criança são sem palavras de tão amorzinho amém ai muito obrigada fiquei feliz a Fabi Oliver já andei loucurando com descolorante amiga ai minha nossa o que 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 fez guria vi a mametista e quase enlouqueci la lobby novamente por mais vídeos como este sério porque eu amei fazer esse vídeo se vocês gostaram com certeza eu trarei mais desse tipo de vídeo a Carla Lages gente eu estou apertando tudo errado a De De Gonçalves eu não sei se é a De ou De muito obrigada pelo recado beijinhos e de cabelo curto e óculos você me lembra muito a Velma do Scooby Doo verdade Marta Regina Pelisardo amiga mil beijos amiga amiga meia spot sempre linda estou amando a cor do seu cabelo que cor é essa grava sim vídeos assim assim fico te conhecendo melhor amiga a última tintura que eu usei que é a desse vídeo é a 12.891 ou 981 da Coriton eu vou deixar linkado aqui no card a Nádia Scamelotto eu não sei se é assim que se fala me perdoe se eu falei errado beijinhos Nádia comenta eu amei você e o Babisco são pessoas especiais para mim como se eu conhecesse de verdade são fofos demais nossa muito muito obrigada eu fico muito feliz com esse tipo de comentário e o Babisco também eu sempre mostro esses comentários assim pra ele ele fica todo feliz ele fica querendo dar pitaque no meu canal porque ele pensa que é dele também e é né gente adorei as fotos e você não mudou quase nada muito obrigada como permanecer jovem aprenda com Luciana Della Vega nossa sua mamis sabe o primeiro vídeo que eu vi do seu canal era um vídeo que sua mãe estava te ajudando a pintar cabelos de loiro ai saudades saudades mesmo amiga faça mais vídeos assim beijos para vocês beijos muito obrigada a Carla C lindas lembranças família é tudo família é tudo não é? super beijos amei muito obrigada é tudo mesmo a Marina Henriqueto Cinderela a Edad comente sua princesa da Disney favorita a minha é claro acho que todo mundo já sabe que é a Bela mas eu amo a Cinderela também que é a Branca de Neve a Rapunzel a Sueli Gomes beijos beijos linda agora vamos para o vídeo de agradecimentos e botox a Lisa mesmo cabelo que era uma dúvida que eu tinha sobre que era a dúvida que eu tinha sobre um produto que eu tenho aqui em casa e eu tive 44 likes e apenas um dislike neste vídeo muito obrigada por isso e vamos caçar os comentários que eu não respondi aqui que normalmente são os que ainda não tem coraçãozinho a Carla C e agora eu não arriscaria pois é eu também não vou arriscar fiquei com muito medo daquele produto meu maior medo sempre foi a queda de cabelos uma boa hidratação não tem erros beijos é verdade beijos linda o Danilo Pereira meu amigo querido que sempre está aqui Lu não vale a pena os ácidos mudam a estrutura dos fios caso você resolva arriscar faça um teste de mecha antes é eu não não vou arriscar não leolage tv vocês conhecem esse canal fiquei muito feliz que ele comentou aqui no meu parabéns pelo canal Luciana deixei aquele like medonho muito obrigada eu acompanho o canal leolage eu acho bem bacana Suelen Dias Oi Cana a Suelen é a noiva do meu sobrinho Vinicius eu particularmente não entendo nada de cabelos porém fiz mechas loiras esses tempos e a procura de hidratação em uma loja específica para produtos de cabelo aqui de Santa Maria encontrei esse produto que você mostra no vídeo e a sugestão de uma cliente para mim foi não usá-lo porque o produto deixou o dela com aspecto de emborrachado não sei qual o seu objetivo mas eu precisava muito de uma hidratação e comprei um da Alfa Parf semidilino bom, semidilino é maravilhoso né confesso que tenho obtido bons resultados principalmente quando uso a touca térmica preciso comprar uma touca térmica para mim Suelen eu adorei te conhecer muito, muito obrigada por esse comentário beijos linda e eu adorei teu cabelo as luzes estão lindas a Eloisa Cordeiro Botox de chuveiro Lu, só vim piorar sua dúvida também estava querendo comprar estava em dúvida sobre o Botox ou progressivo de chuveiro mas até agora não decidi e também não quero alisar meu cabelo é só volumoso e com frizz pois é meu cabelo é muito volumoso e com muito frizz pensando bem acho melhor um defrizante que a amiga falou nos comentários é verdade melhor não arriscar arriscar porque depois do estrago feito está feito não tem como ser desfeito muito dificilmente a gente consegue recuperar o cabelo Adriana Santos Botox de chuveiro estou com o meu cabelinho tão destruído que qualquer coisa que prometa dar uma alinhada nos fios estou encarando mas o teu está parecendo tão hidratado que acho que não tem necessidade de se arriscar mas se você não resistir mostra o resultado para ver como ficou o beijão Lu estava com saudade de seus vídeos muito obrigada querida mas se o cabelo de vocês estiver no estado muito destruído deem uma chance para o Glicopampet que eu vou deixar um vídeo aqui que eu conto como eu uso o Glicopampet porque gente dá resultado e dá bons resultados Bianca Rosario Lopes eu não recomendaria não uma conhecida me usou não sei de qual marca era e ficou elástico o cabelo a mais de um comentário dizendo que deixa elástico gente esses produtos funcionam melhor em cabelos virgens e fortes cabelos com químicas fortes como descoloração pode vir a emborrachar ou dar corte químico é verdade cabelo que foi descolorido gente qualquer coisa pode dar um desastre a Fátima Bouveia beijos amiga eu vi sua fórmula e é apenas uma máscara alinhadora pode usar sem medo ah amiga agora já estou louca de medo não vou usar não Carmen Lúcia Silveira Bastos botox de chuveiro beijinhos Lu beijinhos e Sueli Gomes Oi Lu você é Mara beijos muito obrigada e beijos linda gente eu gostaria também de responder nos comentários desses 4 últimos vídeos mas esse aqui já deve estar muito longo então fica para uma próxima vez muito 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 obrigada a todos que assistiram esse vídeo até aqui se tu assistiu o vídeo até aqui comente continua respondendo Lu ou Lu Vega todo dia fiquem todos com Deus beijinhos e até o próximo vídeo e muito muito obrigada a todos que inflaram o meu ego e me deixaram me achando e vocês não sabem o quanto isso me deixa feliz e vocês